Helldivers 2 se tornou o maior lançamento de um jogo da Sony na Steam, superando até mesmo God of War. Por conta de todo esse sucesso e da alta demanda de jogadores, o jogo teve diversos problemas com servidores. Logo nos primeiros dias, a desenvolvedora lançou uma atualização, mas bugs e problemas com o servidor persistiram. Neste vídeo, vamos falar dos pontos altos e baixos do game, que é um jogo como serviço. Helldivers 2 foca totalmente em seu multiplayer, deixando de lado campanha e modo single player. Helldivers 2 é um jogo de tiro em terceira pessoa cooperativa online, desenvolvido pela Ironhead Game Studios, estúdio responsável pelo primeiro jogo. Contextualizando as referências aqui, dá pra perceber que o jogo se inspira em filmes como Aliens e Tropas Estelares, grandes produções cinematográficas da ficção científica. Muitas criaturas gigantes e de diferentes formas fazem parte do desafio, além de fases vivas que se transformam de acordo com a interação dos jogadores. O jogo faz parte do mesmo universo do primeiro Helldivers, que era um jogo de tiro com visão isométrica lançado em 2015. Helldivers 2 está totalmente localizado em PT-BR. Imagina que você e mais três amigos são convocados pra uma guerra, mas o humor entre vocês não tem limites, nem mesmo diante da morte. Essa é a premissa de Helldivers 2, que traz uma dinâmica muito divertida pra se jogar em equipe, principalmente com os amigos. Após te introduzir as mecânicas básicas e fazer um tutorial, você recebe a missão, ou algumas missões no caso, pra ajudar a limpar planetas que estão sofrendo com insetos gigantes, chamados de Terminídeos, e robôs, chamados de Autômatos. E pra isso, você conta com um amplo arsenal de armas e estratégias que podem ser usadas durante suas missões. E é claro que, como um jogo por serviço, não podiam faltar aquelas moedas adquiridas com microtransações. A princípio, o jogo não parece ser pay-to-in, até pela questão de ser PvE e não PvP, mas vamos ficar de olho, hein? Entre armas primárias e secundárias, você conta com granadas e estratégias que te permitem acionar uma terceira arma, ou posicionar torretas, ou até mesmo coordenar ataques aéreos. O jogo conta com uma mecânica bem divertida de acionar uma sequência de botões, como se fosse um código ao estilo dos jogos Super Nintendo, onde você move os direcionais em uma ordem específica para acionar os comandos. Essa mecânica é bem legal, e dificulta a vida do jogador quando está sendo pressionado por diversos oponentes. Pontos de interesse no mapa e missões também utilizam esse sistema de acionamento de estratégias, quando você vai operar terminais pra cumprir seu objetivo no mapa. A jogabilidade é desenhada para encorajar a cooperação e estratégia, com mapas procedurais que garantem que nenhuma missão seja exatamente igual a outra. Na trama, os jogadores fazem parte dos Hell Divers, um grupo de soldados de elite que devem trabalhar juntos para proteger a super terra e derrotar os inimigos em uma intensa guerra intergaláctica. A jogabilidade e narrativa do game giram em torno da Guerra Galáctica. O sistema do jogo é composto de uma maneira que todos os jogadores participam diretamente deste conflito, e cada missão cumprida trará resultados diretos nessa conquista em prol da democracia e humanidade, coisas que são ditas a todo momento no game. E aí entra um dos problemas do game, servidores. É provável que você esteja vendo esse vídeo em um momento em que os servidores já estão estabilizados, mas os primeiros dias do jogo foram um caos. Foram incontáveis vezes que eu tentei jogar e não consegui entrar numa sessão de jogo, ou simplesmente não consegui entrar no game ou na sessão de alguém. Tive que jogar partidas sozinho, e além de ser chato, mostra que o game não foi feito para o single player. As missões dos níveis mais altos são difíceis demais para se fazer sozinho, exigindo equipamentos avançados ou recursos de jogabilidade mesmo, que eu ainda não desenvolvi nas minhas quase 20 horas de jogo. E não tem como falarmos de gameplay sem citar a diversão de Helldivers 2, que é bem controversa. O game usa de humor exagerado e situações cômicas. Morrer por aqui acaba sendo engraçado, já que o jogo possui fogo amigo. É bem fácil ser troll mesmo que sem intenção, sabe? Já que existem diversas ferramentas como explosivos ou as próprias torretas, que não fazem distinção do que é humano e do que não é. Porém, como eu disse anteriormente, tudo isso só funciona se for multiplayer, e fica ainda mais legal se você montar um squad com amigos e jogar. É pra isso que Helldivers 2 foi feito. E se você jogar assim, o grind do jogo ficará muito mais divertido. Já o modo single player, bem, é melhor jogar com alguém ou esperar algum jogador entrar na sua sessão, sabe? Porque, particularmente, jogar sozinho não rola. Além disso, preciso falar sobre a qualidade gráfica do jogo e a variedade de biomas entre os planetas. Existe uma variedade de inimigos entre os robôs e os alienígenas que não é muito grande, mas a variedade de vegetação entre os planetas e a condição que isso aplica na sua gameplay é muito boa. O gráfico do game é muito bom. A capa do personagem fica mexendo, o sangue dos inimigos e até dos amigos ficam manchados na roupa do personagem. Só que assim, em alguns momentos você percebe que o gráfico pode deixar a desejar, como o rosto dos NPCs, por exemplo. Mas acredito que até por isso os desenvolvedores escolheram deixar todos de capacete, para evitar trabalhar com expressões faciais. Até o momento em que eu joguei, o jogo continuou com problemas mesmo após as atualizações. Joguei a versão de Playstation 5 do jogo e tive alguns imprevistos, como bugs, personagens invisíveis, teve uma partida que atualizei o arsenal, mas ela não atualizou nem da partida, enfim. Fora os problemas de desconexão e falhas na hora de entrarem em sessões de jogadores. Houve um momento em que fiquei mais de 15 minutos tentando encontrar uma partida, e todas elas acabavam dando erro, em buscas que beiravam os 2 minutos de procura. Joguei o game após o update que teve corrigindo esses problemas iniciais, e até que melhorou, mas ainda assim o jogo acabou ficando com o servidor fora, como você estava vendo aí na imagem. O jogo possui crossplay entre Playstation e PC, e nos momentos em que joguei tinha em torno de 30 mil pessoas jogando, mas foram registrados picos de mais de 80 mil players online. E pra você que joga no PC, dá uma olhada aí nos requisitos que você precisa pra jogar Helldivers 2 na sua máquina. Apesar de ter problemas nos seus servidores durante o seu lançamento, Helldivers 2 não decepciona pela diversão em sua gameplay. Por ser um jogo de serviço, acho que 200 reais é um pouco exagerado, pelo que o jogo oferece. Até pelas microtransações, poderia ser facilmente um jogo free-to-play, com um sistema de passe de temporada, o que aumentaria ainda mais a quantidade de jogadores ativos. Sem mencionar que seria muito mais receptivos para jogadores formarem squads e jogarem com os amigos. É difícil encontrar um grupo de amigos que estejam dispostos e tenham condições de gastar 200 reais um jogo pra jogarem juntos. A realidade é que jogos do nosso país são muito caros, se comparado ao que o brasileiro médio ganha. Mas isso é tema pra um outro vídeo. Então fica a dica aí, Sony. Helldivers 2 poderia ter vindo direto na Playstation Plus de fevereiro. Seria um baita acerto. Então resumindo, se você curte uma gameplay com os amigos e não se importa de jogar jogos que tem essa mecânica de grind, vai fundo. Helldivers 2 foi feito pra você. A trilha sonora do game é impactante. Lembra muito aqueles momentos épicos de Star Wars ou outros filmes do gênero. Agora, pra você que curte single player e jogos de campanha, Helldivers 2 não foi feito pra você. Pra esse tipo de jogador, o game será totalmente genérico e repetitivo. Por isso, é importante saber o estilo de jogo que você gosta e mirar em outros lançamentos que virão nas próximas semanas. E aí, curtiu o vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o jogo. Isso ajuda demais pra que o SBT Games apareça pra mais gente. Já aproveita e deixa o like. Clica no sininho pra ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Valeu, um abraço e até mais.